Olá todo mundo, sou eu, sou meu amigo, meu nome é o Manoel, e galera, o cara tá aqui de volta, e eu tô com o perfil. E aí, eu tenho um gostinho, ó, pra graça, é de mermelo. É, eu tenho vários perfis. É, eu consegui, eu consegui quase todos os perfis dos meus amigos, dos nossos amigos, dos nossos parceiros. Ai, ai. Eu vou compartilhar a tela. Tá. Uma tecnologia que é vinhetas. Bora lá. Vai ser um cinema especial. Vamos lá. Uh. Aí. Aí. Cineme especial. É. Sabe que a cinema especial tem o maior patrocinador do futebol na Globo? É. É. Caramba, é interessante. Olha como é um cinema especial diferente, né? É. 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 O meu sonho é ganhar 100 reais, em 90 ou em 2000. Sim. O meu sonho é ganhar 100 reais, mas não quero assim, olha a galera. Vamos lá, hein? Eu sou o Caívo, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu tenho 26, atual. É. Eu também. Olha só, olha, eu quero ver que o Maquão é jogar hoje. Agora eu sou o ator Amaral. É, deu pra ver você ver. Eu tenho muitos perfis, cara. Eu tenho só o L, mas eu tenho vários, várias. Eu tenho o Caducano com o Matel, o Bela Vista, eu tô do Rian, eu tenho de outros. Interessante, hein? Eu tenho dois de duas, três de vocês. Eu tenho muitos. Eu tenho até um João, ó. Esqueci de mostrar pra você. Eu também, eu tenho um João de Natal, ó. Eu sou o Victor Esbonte. É. É. Vamos ver o Victor Vista aqui, calma aí. Aí vai ver uma cana de dinheiro que é estúdio, né? Hoje. Vamos nessa. Eu vou ver o Victor Vista aqui, meu. É. Vamos lá. Eu vou partir aqui, ó. Olha, essas linhas são uma vergonha que eu tinha mudado. Olha o que eu tenho. É. Olha o que eu tenho, Emanuel. Tô bem, Léo. Você conhece pra caramba. Eu tenho mais lucas. Sim? Ah! Eu tenho aqui. Ah! Ah! O cara que vê estética. Oito dias... É. Eu tenho um de todo mundo aqui. Pois é. Agora eu coloquei a outra. Coloquei a outra ali. A Lula recente em 2022. Olha o que eu tenho mais. Tenho mais. É o Natan. O Natan. É o Natan Garcia. Eu tenho todo mundo. Com certeza. Eu vou perceber. Vou escrever o nome dele. Natan Garcia. Eu sabia que a gente hoje vai usar o PSS armadas. A gente, a gente, a gente, a gente Júnior. Ou seja, vai ter um novo skin. Vai ter Sérgio Guimarães. Se pagou a canina. E é claro. O próximo, quer dizer, que é a Nick Júnior. Vai ser a terceira, passa a chegar em média. Vou ter um jovem curioso. E é claro. Olha o que eu tenho, Emanuel. Eu tenho o do Restring. Incrível. E também eu tenho o do Sleewatch. Eu tenho o do Restring também. Eu entendi. Vou mostrar ainda o do Sleewatch. O que eu já volto? Como eu gosto de perfil de foto. Eu percebi que você gosta bastante. Ó, eu consegui esses perfis pelo Google Live. Eu vou, Jair. Eu fiz o download das imagens. Caramba. Quando eu fiz o download das imagens, aí eu peguei suas fotos de vocês e eu não mostrei ela para vocês ainda. Não vai ter que comprar um chão no tio lá. Permita-me sair para tu comprar na padaria. Tá bom? Com o papão. Beleza? Não terminava lá na padaria. Tem 20 minutos ainda. Tu tá ouvindo o que eu tô falando? Não, lá fecha duas horas e vai fechar hoje. Tá bom? Tá bom? Ô, cara. Vamos aí para as notícias aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver as notícias aqui, ó. Breaking News! Última notícias, pessoal. A Nickelodeon lançou as primeiras imagens da série Boz e Bell. E foi para dar no livro dos meus cidadãos de Angry Dolls. E é claro, tem um monte de maquinha aqui. E eu sempre vi para o Agri-Guinhos de Gain, que é um dos caseiros, e aqui no Brasil e os outros países, e a Nick Jr. Ele é um dos cidadãos mais do que eu espero, mas é o jamão que vem, cara. Essa é a minha turma do Quinto D. Legal. Era da minha turma. A hora que eu escrevi aqui o meu nome. Agora. Pois é. Turma... Espera. É um monte de que, gente. É, meus amigos também. Ah, é? Legal. Ah, esqueci o meu nome. É 2022. Pronto. Cara, eu tenho de vários que eu fiz aqui. Eu tenho de vários. Ali eu consegui recebido. Muito pouco. Eu consegui tudo. Até eu tenho um Straywatch. Eu esqueci. Eu tenho dois do Straywatch. Você vai me acertar tudo. Ó, aí. Vou escrever aqui. Crenho lá. Filma aqui em Grongue. Eu juro que eu. E é uma folga de Straywatch. Sim. Pois é. Eu vou botar um negócio. Até que eu vim, eu consegui. Minhas fotos. Ah, eu tenho também no Murilo. Que é a Nima-Lima. Isso que eu vou mostrar pra você. Eu tenho. Espera aí. Eu tiro esse avatar aqui. Botar a... Cadê a Nima-Lima? Vou achar a Nima-Lima. Espera. O Murilo usava a Nima-Lima. Cadê a Nima-Lima? Tem a Nima-Lima. Espera. A Nima-Lima. 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 Desculpa. Ah, achei na Nima Lima Ótimo Ah, incrível É, eu tenho de todos Olha que eu vou voltar o nome Ah, Nima, Nima Pronto Legal, enfim, vamos colocar assim aqui Eu tô aqui pensando, como será que criaram Toy Story? Eu que Toy Story é o maior sucesso Revolveu meu filmado em três livros e lembranças Acabamos de fazer sucesso com Rei Leão E o que vamos fazer agora? Que tal com um filme que o leão coma animais dessa vez? Oi, Manoel Chega de leões Que tal um filme onde temos um garoto chamado... O que criaram carros depois daí? Claro Onde é que criaram carros? E ele tem vários brinquedos Sim, é claro Vamos lá pro vídeo Quando o Andy brinca com os brinquedos dele Os brinquedos ficam parados Mas quando o Andy sai do quarto Os brinquedos ganham vida Isso nunca vai ser aprovado Aprovado E esse filme vai ser 3D? Eu vou até colocar meus óculos Mas a gente tem tecnologia pra fazer filme 3D? Claro que temos É óbvio que não temos Como assim? Eu vou te contar o que vai acontecer A gente vai fazer o rosto do Andy Ok? Ok E vai acabar o dinheiro E quando os amiguinhos do Andy chegarem na casa do Andy Eles vão ter tudo a cara do Andy Porque a gente só fez a cara do Andy Só vai acontecer Com certeza vai acontecer Ok Vamos voltar para a história Os brinquedos tem vida própria Ah só Igual o Chuck O que? Não São brinquedos normais Mas quando as crianças saem de perto Eles ganham vida Ah Igual o Chuck Que igual o Chuck o que? Tira o Chuck da sua cabeça? Tá bom Tira o Chuck da cabeça Mas esse filme vai ter música? Tem que ter música Óbvio Eu não pensei nisso Ah legal Os brinquedos além de se mexerem Eles cantam Vai para a janela, hein? Amigo Estou aqui Poxa, valeu, cara Não, não é para você não É a música para o filme Isso Ideia maravilhosa Você não merece palmas Merece o tocantins inteiro Eu não mereço palmas Esse tocantins inteiro Porque ele está tudo lindo, maravilhoso Mas quais vão ser os personagens? Os brinquedos, é claro Quais brinquedos? Não vai ter o Chuck Vai ser um cowboy de pano E um patrulheiro espacial Boa Só que o patrulheiro espacial Ele é meio Lelé da Cuca E ele pensa que ele é um patrulheiro espacial de verdade Não um brinquedo Mas como que um brinquedo? Não faz a ver que ele é um brinquedo? Super normal isso, cara Eu também não sei se eu sou um brinquedo E quando o Andy vê o patrulheiro espacial se mexendo? Como assim? Ué, você disse que os brinquedos ficam parados Quando o Andy entra Mas o patrulheiro espacial Pensa que ele não é um brinquedo Não faz o mínimo sentido ele ficar parado Oh-oh Temos um problema Como assim? Não vai ficar parado também? Mas ele não é um brinquedo? Furo no roteiro, irmão Ninguém vai perceber Pelo menos é o que a gente espera, né? Ok, pula isso Vamos pra história Que tal a história do filme sendo o cowboy Tentando matar o patrulheiro espacial? Não Não, você tá maluco? Esse filme é pra crianças E se o cowboy tacasse o patrulheiro espacial pela janela? Nossa, que revolucionário Ah tá, como se tacar alguém pela janela fosse mais leve, né? Não Eita Mas o cowboy vai jogar o patrulheiro espacial pela janela O que foi aquilo? Porque ele tem uma noção pra ele Igual Eu Só que não Deixa pra lá, irmão É o cowboy, cara O piadiz Quem é, então? Vai ser O piadiz só pensa no tiado E é um brinquedo assassino E o tio vai pra criança E vê o Cid Cid O exterminador de brinquedos Não É o Cid O vizinho O vilão do filme É o vizinho Isso é tosco O vilão tava do lado dele O que o vizinho vai fazer? Vai quebrar os brinquedos? Exatamente Ele quebra e tortura os brinquedos Que horror Que horror Então até agora temos um cowboy ciumento E um brinquedo Que não sabe que é um brinquedo Eles se perdem e vão parar na mão do Cid O vizinho O que mais? Na casa do Cid O pão dele assiste um comercial de TV E ele descobre que ele é um brinquedo Ele precisou ver um comercial de TV Pra descobrir que era um brinquedo? Sim Não tinha nenhum made in China nesse boneco, não? Sempre teve Mas ele nunca tinha percebido Não faz sentido E depois ele vira A senhora Marocas Quem é a senhora Marocas? Eu não sei não Mas eu gosto dessa palavra Marocas Yeah Aprovado Como que você aprovou isso? Você tá doida? Ué, eu também gostei da palavra Marocas Aham Tá difícil trabalhar aqui, viu? Depois eles se unem com os outros brinquedos quebrados E se movimentam na frente do Cid Pra traumatizar essa criança pra sempre Aprovado Você vai aprovar isso? Uma criança traumatizada? Claro Eu mesmo vou me jogar pela janela E eles voltam para o Andy Sim Depois de tudo eles pegam um foguete de brinquedo E voltam para o Andy Um foguete? Sério? E lá no céu O patroeta espacial começa a cair Como o cowboy que fala uma frase Eu sei a frase Qual? Se liga Isso não é voar É cair com estilo Eu amo essa frase Filosofou Essa é a frase mais bobinha que eu já ouvi na minha vida Frase aprovada Temos um filme Você é um brinquedo Eu amei Eu vou embora Vamos lá O dia que criaram o Carros É Aê O que é o Carros? Eu tô aqui pensando Como será que criaram o filme Carros? Eu gosto muito do Brasil Bom dia pessoal Cachau Cachau Saúde? O que foi isso? É minha frase de efeito Eu tô testando Eu curti Cachau Da onde você tirou isso? Cachau É uma risada Com a despedida É o que? Explica isso Irmão Quando você tá usando o Whatsapp Quando você ri Você usa Cachau Se você quiser se despedir É tchau Cachau Tchau Que piada do meu fó de efeito? Eu tive uma ideia hoje Calma Calma Eu nem perguntei ainda Se vocês tinham alguma ideia Que coisa Essa piada E coisa Que 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 coisa Alguém Tem alguma ideia Pro filme de hoje? Eu Eu Escolhe eu 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 Fala você Que tal Um filme sobre carros de corrida? Hum Não é uma má ideia Você achou isso Uma boa ideia? Espera ouvir a minha Tudo bem Pode falar Mas sem nada De matar leões Ou coisas assim É Sem violência Um filme sobre um cara Que tá de viagem E ele dorme demais E vai parar no interior Numa cidadezinha lá E lá Ele tem lições de humildade Nossa Nossa Realmente você teve Uma boa ideia dessa vez? Ah Nem é tão boa assim Para de cornetar minha ideia Que ela é muito boa Óbvio Posso falar minha ideia agora? Pode sim Que tal Um filme de um carro de corrida Que se perde assim Numa cidade do interior E lá ele aprende lições de humildade E lá ele conhece um carro Que fala assim Igual eu, irmão Super aprovado Você é muito original, irmão É nóis Aham Sei Muito original, ele Muito original Muito original É nóis No filme Vai ter uma Kombi Que fala assim Igual eu E ele vai vender Gasolina orgânica Eu até posso aprovar isso aí Mas eu tava querendo mesmo Era saber mais da trama, irmão Ata Eu não pensei nisso aí, não Olha aí, ó O senhor ouro de legalidade aí Mas vem cá Ele não tinha feito um personagem Que falava igual ele, já não? Aquele tal de Como que era? É a tataruga Esguicho Ah, eu vou criar outro Esguicho Guicho Guicho Esguicho Guicho Um guicho Guinho Precisamos de um guicho Pode ter um personagem Que vai ser um guicho De reboque Tudo enferrujado assim, irmão Ah, e ele vai falar caipira? Eu tava pensando em falar assim Igual eu, irmão Mas pode ser caipira, né? Pode, é caipira Então tá aprovado Ei, deixa a gente ter ideia também Por favor, uma ideia, 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 ideia Deixa eu dar uma ideia Então fala suas ideias O protagonista tem que ganhar A grande corrida Chamada Copa Pistão Por que que chama assim? Porque eles competem Numa pista muito grande Um pistão Nagal Ele não vai parar nunca Tá certo Tá, tá, tá Mas eu também tenho ideia E se no filme O protagonista fosse preso E ele não pudesse Disputar a Copa Pistão Tadinho dele Mas por que que ele vai ser preso? Por causar tumulto na cidade Mas só por isso? Tá bom, então Então ele, sei lá Tem que fazer trabalho comunitário Aprovado O estagiário tem que ter um bordão E vai ser Cachau Aprovado E qual vai ser o nome Do protagonista Tem que ser um nome Que tem a ver com Com Velocidade Já sei O nome dele vai ser Brigadeiro De festa de criança Como assim? Ué Não tem nada Que acaba mais rápido Mas esse não pode ser o nome dele Que viagem Tá nois Nossa Tá relampejando muito lá fora Já sei qual vai ser o nome dele Vai ser Meu Deus Não faz suspense Fala logo Vai ser MC Rainha MC Rainha? Minha famosa não pode Como assim MC? Ele vai ser o que? Um carro funkeiro? Ué Pode ser se ele quiser Acho melhor não Estamos nos Estados Unidos Temos que fazer nomes em inglês Ué Coloca McQueen então Sim Mas eu quero um nome Que lembre velocidade Coloca Bolt O atleta jamaicano? Não O Supercão Não Esse filme nem lançou ainda Coloca Ferrari Mas podemos ser processado Coloca Relâmpago Mas Relâmpago não dá Porque Porque Espera Espera Relâmpago é perfeito Aprovadinho Eba Mas não era pra ser inglês o nome? Quem liga? Ficou mal legal Da onde será que ele tirou um nome tão perfeito? Eu não faço ideia irmão Pois é Então está decidido O nome dele vai ser Relâmpago McQueen O que? Relâmpago Rainha? Não McQueen O que? Queen? Aquela banda lá? Não We are the champions My friend Não é isso É McQueen Ah já entendi Relâmpago McQueen Sim Isso mesmo Ufa Eu sei falar inglês Achei que você fosse falar uma coisa idiota Tipo Relâmpago Marquinhos Nossa Muito melhor Aprovado Ei Eu sou Marquinhos Não é do Pedro não? Não Mais alguém quer provar alguma coisa? Não Tá bom Mais alguém tem alguma ideia? Ah o Marquinhos não tem que aprender lições de humildade? Que tal colocar um personagem pra ensinar ele? Como que ele vai ensinar ele? Ah ele coloca o Marquinhos pra sujar o pneu dele numa estrada de terra Ele vai aprender a virar pra direita mas ir pra esquerda Isso não faz sentido nenhum mas está aprovado Está faltando um rival pro McQueen Um rival? Por que a gente não faz dois rivais? Dois rivais? Um vai ser o carro que tem bigode e o outro eu não pensei Tem que ter o grande campeão fazendo sua última corrida E o nome dele vai ser King Mas na Copa de Estão A vai ser o Marquinhos que vai ganhar né? Mas é claro ele é o protagonista ele tem que ganhar Mas sempre fazemos a mesma coisa por que a gente não faz algo diferente? É óbvio No final da corrida sim todo mundo desiste de ganhar estranha aí de Copa Pistão E a gente vai pra uma festa beber gasolina orgânica Não burro! Não, acho melhor o McQueen vencer Que tal se o rei tiver vindo assim E sofre um acidente Ah, aí o McQueen usa essa oportunidade para vencer a Copa Pistão Não é assim, ele vai parar por perder a Copa Pistão e ajudar o rei a terminar sua última corrida Mas é só ele ganhar esse trem aí da Copa Pistão ele não ia fazer isso Irmão, você se esqueceu que agora ele é humilde Hum, gostei desse final Acho que temos um filme Velocidade Eu sou a velocidade E é isso Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz Eu sou o relâmpago Tchau Tchau E acabou É Aqui é o canal de hoje sem raça live, é isso Bom galera, essa foi, agora sim, essa foi a última live do ano de dois No ano que vem com o Rio de Janeiro do ano de três Eu vou fazer muitas dúvidas aqui no canal Vai ter muitos vídeos incríveis assim Então, fiquem ligados Marca na sua agenda, né? É verdade que não é verdade que tá uma É Marca na sua agenda, aí vai ficar ligado E o link no meu canal, que é homem, gay, vem, Cauã Eu mudei o nome O link no meu canal Ótimo Eu sou o Alves, esse é o Cauã E aqui é a próxima, pessoal Feliz ano novo É, feliz ano novo